Para os alunos da EMEB Cesarina Fortarel Gonçalves Dias, o sol pode brilhar o dia inteiro a partir de hoje. O sonho de ter uma quadra coberta e piso adequado para as aulas esportivas se concretizou. Isso só aconteceu por causa da parceria entre a Comissão de Paz e a Prefeitura de Jundiaí. O processo foi correr atrás mesmo, a gente não tem outro jeito. Fizemos a parceria com a Prefeitura, onde eles entrariam com o material, e nós entraríamos, perdão, com a mão de obra, nós entraríamos com o material. A princípio era isso daí, o combinado. Para isso nós começamos a fazer eventos, para arrecadar essas verbas. Fizemos quatro eventos aqui, no total arrecadamos 20 mil reais. Os 291 alunos matriculados nesta EMEB contam a partir de agora não só com a estrutura para o esporte, mas em toda a unidade. Nós já desde o início recebemos a escola nesse processo de construção da quadra, de cobertura inicialmente, depois a pavimentação do piso, e a partir daí também vieram outras benfeitorias para a escola, como a robô-cubo do muro, a pintura da parte externa, da parte interna, conjunto da iluminação da quadra, sistema hidráulico, então várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo e a escola foi ganhando em estrutura física, infraestrutura. E olha as carinhas de alegria dessas crianças com a inauguração. E os pais, claro, aprovaram a iniciativa da comunidade e o pedido acolhido pelo executivo e do legislativo. Uma parceria importante e quem ganha é toda a comunidade. Era a única quadra aqui da região, a única escola que não havia ainda a cobertura, recebido a cobertura, essa melhoria, que vai proteger as crianças do sol e da chuva. A EMEB Aparecido Garcia, o Antônio Loureiro e o Lázaro Miranda Duarte, essas três EMEBs aqui nos bairros adjacentes, tinham suas quadras cobertas e faltava a EMEB Cesarino. É maravilhosa essa ação que está tendo entre pais e a prefeitura, né? Tive boas recomendações dessa escola, eu estou adorando, ele adora estar aqui na escola também. E essa reforma acho que vem para melhorar, para ajudar. Entre os pais de alunos estava um vereador avô e orgulhoso de poder assistir e colaborar com a felicidade dos netos na nova escola. Estou ficando muito feliz, que é um trabalho que a gente faz junto com a comunidade. Isso que eu falo, é uma Jundiaí moderna, Jundiaí nova, Jundiaí do futuro, mas junto com a população. E fico feliz também, porque foi meus filhos que estudaram aqui e agora estão sendo meus netos que estão estudando aqui. É uma luta de muitos anos que nós fizemos para cobrir a quadra aqui na Cesarino. Eu gostei muito porque assim, se não tivesse o telhado, a gente ficaria todo queimado. A reforma de toda a estrutura da EMEB custou 210 mil reais, 195 mil da Prefeitura e 20 mil da Comissão dos Pais. Esta unidade é a terceira entre muito trabalho que a educação tem pela frente. Todas as nossas escolas já têm programação na premissa da escola inovadora, com um cronograma que será apresentado aos nossos diretores de escola muito em breve. Então até o final de 2020, todas as escolas terão rede de OFI, terão empreendedorismo, terão horticultura, terão várias ações relevantes para a vida dessa criança, para que ela saia fortalecida do quinto ano, pronta para o sexto ano, com qualidade, com capacidade de enfrentar o mundo. A educação é o principal passo para o desenvolvimento do jundiaiense e de toda a população. Para o deputado federal Miguel Haddad, a escola inovadora tem este foco como futuro das crianças. É uma escola importante, no momento em que o país tem uma crise imensa, problemas aí que se arrastam nesses últimos anos, uma crise de descrédito. É muito bom nós podermos participar de entregas de obras envolvendo a educação, que é o grande instrumento de mobilidade, que é o instrumento que permite que o Brasil avance de forma mais efetiva. É isso que eu quero e é isso que nós estamos fazendo, mostrando para os pais que há caminho para fortalecer o ensino público e que o ensino público precisa ser resgatado no nosso país. Naquilo que cabe ao prefeito, que é o ensino até os 10, 11 anos de idade, eu tenho feito, que é fortalecer muito a rede básica. E isso tem um dado claro, que é a migração das escolas particulares para o ensino público. Hoje nós temos aqui em Jundiaí uma grande parcela de pais que tiram seus filhos da escola particular e colocam na escola pública porque não veem diferenças entre os dois ensinos oferecidos. Então nós vamos percorrer esse caminho, o caminho de fortalecer a educação das nossas crianças, que assim nós construiremos um futuro sólido na nossa cidade. De tudo, uma certeza nós temos que a partir de hoje, esta moçadinha terá um motivo a mais para ir para a escola. Agradecer o vovô já? Agradeci. Um beijinho no vovô. Isso. Um beijinho no vovô. A CIDADE NO BRASIL